No tag de volta, galera, dessa vez vamos ver então o que o Nathan Fernandes falou aí nesse final de partida onde ele fez a sua estreia como titular, né? E também quero lembrar vocês que querem assistir sempre jogos, filmes, séries, todos os jogos de futebol do mundo adquire aí a H8TV, mano, é sensacional, um aparelho que eu recomendo demais lembrando que o link vai estar na descrição e também no comentário fixado vai lá, garante o teu acesso vitalício, não precisa pagar mais nada por mês tu paga o valor do aparelho e já vai estar tudo incluso aí pra ti sempre, acesso vitalício, beleza? Vai lá, H8TV, essa eu recomendo e garanto pra vocês que é top a vitória, Nathan? É importante, é importante, nós vinha de uma derrota complicada e agora tá podendo vir com a vitória tá sendo importante pra nós, mas agora vamos focar que tem mais dois jogos ainda vambora, tá sim Você fez bastante jogadas ali tentando buscar o Suárez na área, não conseguiu finalizar mas como é que foi essa troca ali de passes com o Suárez? Cara, tem que aproveitar ele o máximo, enquanto ele tá aí, vou tocar bola pra ele bastante pra tentar ele fazer o gol e acho que é importante também, mas vamos pra cima, vamos pra cima que tem mais Onde foi o dia de começar o jogo? Já foram 80 minutos, quando é que você te considera titular? Cara, eu vou continuar trabalhando, acho que tudo tem seu momento, vamos aos poucos mas vamos pra cima, continuar trabalhando, se esforçando, se dedicando, quando entrar no campo dá o máximo Agora, você é um garoto ainda e hoje teve o prazer de jogar quase todo jogo ao lado do Luiz Soares Ele tá se despedindo, fica pra você, cara, porque tem mais um jogo dele aí, ou pelo menos mais dois pelo Grêmio e você que é tão jovem tá dividindo espaço com os maiores atacantes da história do futebol mundial Pô, cara, muito gratificante, gratificante de verdade Jogava com ele no videogame, tava fazendo jogar do lado dele, do lado com ele Tô ali no venciário do lado dele e pô, tá sendo muito importante pra mim, acho que tá me agregando bastante Mas vamos pra cima, vamos desfrutar bastante ele aí Disse o povo teve tempo pra ter algum tipo de conversa com ele, do garoto que tá aí surgindo, surgindo bem Pro cara aquele que tá saindo do Grêmio, saindo muito bem, porque é um dos maiores da história do futebol mundial Acho que nem ele me chamou ali no canto ali pra conversar e falou pra mim jogar à vontade Jogar como eu faço no treino, como eu faço quando eu tô entrando no jogo Pra me fazer o que eu sei, e é o que eu tô tentando fazer Valeu? É o que eu tô tentando fazer Eu tô tentando fazer